Pessoal, notícia muito urgente. Acontece forte ofensiva contra Alexandre de Moraes e PF no Senado. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então a notícia que acaba de sair é a de que com as possíveis irregularidades apontadas por Mauro Cid, na condução das investigações pela PF e pelo Supremo, o senador Eduardo Girão vai propor uma CPI para investigar o caso. O Senado não pode se furtar sua missão institucional no âmbito do seu bicentenário. Eu preciso ter a coragem para defender e fazer o que é certo. Essa CPI é necessária para passar a linha e para os abusos que o STF é acusado de cometer, que poderia macular também a imagem de uma instituição bastante acreditada pelos brasileiros como a PF. Então Eduardo Girão disse que não cabe ao STF investigar a si próprio. E o depoimento de Mauro Cid é muito grave e parece ser mais crível ainda devido à espontaneidade, por ele ter gravado o áudio enquanto estava solto. Mauro Cid imputa crime de constrangimento ilegal, falsidade ideológica, prevaricação e abuso de autoridade à Polícia Federal sob o comando do Supremo. Em bom português, ele afirmou que a intimidação com o objetivo de confirmar uma narrativa política. E fica a pergunta, por que o mesmo delegado faz os interrogatórios? Não houve distribuição ou é designado? Os fatos precisam ser cabalmente investigados para confirmar ou desconfirmar as acusações. Então a instalação de uma CPI depende do apoio de 27 senadores para a apresentação do pedido e da autorização do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então pessoal, senadores querem CPI para investigar acusações de crimes no STF a cargo da PF. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.